... Você foi a caixa, a cerveja Você foi a cerveja, você foi os ônibus Ah, que gesto! Você acabou de ter uma olhada Ai, ai, ai Vivo mesmo, Ernesto? Ernesto tem um amor sem trabalho Não pode assoprar que vai ter saído uma hernia no pescoço É fudir, é fudir Desliga, desliga, tu Solta forte, solta forte Que foi horrível, rapaz Ele vai passando antes de Antônio uma hora dessa O que que tem aqui dentro do porta-luvas? O celular, o celular Olha o carro Ele quase saiu Olha a caixinha Vai passar a caixinha por baixo lá, Gustavo Olha, Gustavo, a caixinha Pai, eu vi uma nota de 50 Pua, pua, pua Pai, eu vi uma nota de 70 Pai, eu vi uma nota de 50